Se você quer cursar música ou artes visuais, fique ligado! Acaba de ser publicado o edital para a Certificação de Habilidade Específica 2024. O processo é pré-requisito para ingresso em bacharelado e licenciatura de ambos os cursos. Com a certificação, os alunos podem disputar vagas em quaisquer seleções da UNB. As inscrições vão do dia 31 de janeiro a 21 de fevereiro e podem ser feitas pelo site do Instituto de Artes da UNB, pelo QR Code que aparece na sua tela ou no link da descrição desse vídeo. A certificação é totalmente online e tem validade de dois anos, ou seja, você pode utilizá-la para processos seletivos futuros. Este é mais um Informe UNB e fique ligado na nossa programação.